Bela, charmosa e atraente. Essa é a definição dessa planta aqui. A mini roseira. O nome dela é mini roseira ou rosa em miniatura, como você preferir. A mini roseira é uma planta muito simples de se cultivar. É importante sempre prestar atenção às flores dela. Quando as flores começam a secar, como essa aqui, então é importante podá-las bem embaixo aqui. Isso vai incentivá-la a botar novos brotos. Como também a ponta dos galhos, assim, secos. Então é importante botar esses galhos assim. Essa roseira aqui, ela já tem mais ou menos uns dois anos. Ela nunca levou a uma poda radical. Ela sempre, ela cresceu livremente, assim. Ela gosta de um adubo rico em fósforo, porque isso ajuda a florescer mais rápido também. Então você pode colocar o 1010, que tem fósforo, o MPK, 101010, ou farinha de osso, que é rico em fósforo. Então, você pode colocar um pouquinho de farinha de osso, uma colher de sopa, por exemplo, no canto do vaso e regar bem. Isso vai ajudar ela a florescer mais rápido, ficar sempre bonita, como essa aqui. A rega dela é importante fazer uma rega moderada. Como eu sempre digo, eu me baseio sempre aqui na região onde eu moro, que é o Nordeste. Como aqui é muito quente e dificilmente chove, então é importante regar todos os dias. A rega moderada aqui no Nordeste é isso. a rega diária. Não é necessário deixar a terra sempre úmida. Pode deixar ela secar um pouco, aí quando a terra está seca, aí rega novamente. Então é importante não deixar a terra ficar encharcada, porque isso vai fazer com que a sua roseira não desenvolva bem. Caia as flores e as folhas. e manter um controle. Então, se você mora num apartamento, num local que seja difícil cultivar a rosa convencional, então essa aqui é uma ótima opção. Ela cresce no máximo até 60 centímetros. Então, para um local que tem pouco espaço como apartamento, essa aqui é excelente. É claro que é importante observar se ela não vai ficar na sombra, porque isso seria prejudiciar porque ela é planta de pleno sol. Então, uma varanda, num local onde pega sol, é importante. Ela leva sol. Ficar na sombra, ela não vai desenvolver também. então essas dicas vai ajudar a sua roseira a ficar linda assim. Hoje foi feita uma poda superficial, só tirei as flores que estavam secas, alguns galhos secos também, para incentivar ela a colocar mais flores. Não vou adubar, porque ela foi adubada recentemente. Então, fica a dica. Se você gostou dessas dicas, compartilhe, para que outras pessoas também possam ver. E, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho, para receber novas dicas toda semana. Obrigado, e até o próximo vídeo.